Música Talvez, talvez não. A pergunta, últimos cinco anos, estava aqui? Aí que está, aí que está. Isso é um dos argumentos que vai chegar. Eles falaram, brief and casual trips is no problem. Então, se a pessoa saiu do país, entrou não há muito tempo. Mas eu também penso, a pessoa estava aqui, graduou o high school, e depois foi para o Brasil, ficou uns anos lá, e depois voltou mais de cinco anos atrás, eu penso que eles vão qualificar. Tem que tentar, mas não é claro. Isso não é, não tem nada para eu falar, ou já fizemos esse caso, e não tem um regulamento sobre isso. Música